A minha expansão, nós temos incensadas, com as imprensas, incensadas, e na festeja, Eu me achei, eu me achei, dinheiro, inimigo e nem moda no dia a dia, Nesta festa popular, estou presente, eu não vou embora, uma bunda colombina, Azul e branco é meu coração, não posso conter, não tive paixão, Sou salva, sou salva, sou pura e paixão, da graça de amor, e sem coração, Perfume a cadeira, desará no ar, a essência divina, do seu amor. Sou salva, sou pura e paixão, da graça de amor, e sem coração, Perfume a cadeira, desará no ar, a essência divina, do seu amor. Sou salva, sou pura e paixão, do seu amor. Sou salva, sou pura e paixão, sou pura e paixão, Vivo de devoção, através do março Adoração, levanta do março Socorro de paixão, porque o sol é por visão Salve contando, e viva do céu Atravendo do março Adoração, levanta do março Socorro de paixão Aliança, aliança, aliança Aliança, aliança, aliança Na mão, na mão As mãos do sol, e viva da minha expansão Nós temos intensalas, e nós intensas E desejamos nesta tarde Eu viajei, eu no meu dia, eu sei E eu, ele é mal Dia a dia, essa aberta popular Sobre a gente, eu não me casou E a boca bate no peito e diz Que chão, que chão Sou contando, e paixão Sou chamba, sou broma Sou fulgão, sou broma E a grandeza do amor E o seu coração Eu fumo, é pra dele E a dar a doar A essência de brilha E a do chão, que chão Sou chamba, sou broma E a dor, e a dor, e a dor E a dor, e a dor, e a dor E a dor, e a dor, e a dor Eu fumo, é pra dele E a alegria E a alegria E a essência de brilha E a luz, é de rovar E o toque E o toque de pressão E o ser do chão E a dor, e a dor 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 E a vida é passada. Pode haver no fim passa. A bela ser, que meu gol Amazing, Answer com a hoop, Não vai me comemorar de grecia, Anels comobookingціão, É para todos osORYPS, Soca那麼 firma com alegria, Fai preocupe com mãez, Quiver no fim pouca me comenta, É o que dizericions, É o que dizericions seria menos Georgetown. Música 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 Joga pra cima! 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 Música 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 Música